Música Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai Uma fagulha tão só, paidade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um mero que sai Um silêncio tão antigo, paidade do céu Não somos mais que sai Deixe um beijo, deixe um beijo Deixe uma ameaça Deixe uma ameaça Deixe um beijo Deixe um beijo Deixe um beijo Deixe uma ameaça Deixe um beijo Não somos mais que umaTube Última, uma pinhada de Deus Numa fadulha tão só, na verdade do céu No mundo nos pés Entre tanto te dar Entre tanto viver Somos um grão de sal No mar do céu Calma Tu sai em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo dure Desde que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu Calma Tu sai em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo dure Desde que o tempo dure Desde que a alma Tenha a mesma idade Tenha a mesma idade Que a idade do céu Calma Tu sai em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo dure Desde que a alma Tenha a mesma idade Que a idade do céu A mesma idade Que a idade do céu A mesma idade Que a identidade é o céu